Vou comprar a roupa do meu aniversário, gente, com vocês. Pra quem não sabe, eu vou fazer 17 anos. Amanhã, dia 6 de janeiro, esse vídeo vai sair dia 5, eu acho. E eu vou comprar a minha roupa de aniversário, vou mostrar pra vocês. Eu tô bem ansiosa, porque... Eu não tô ansiosa pro meu aniversário. Mas agora eu tô e eu gosto de comprar roupa. Então comprar roupa pro meu aniversário, eu tô mais ansiosa ainda, entende? Não sei se vocês entenderam o conceito, mas olha quem vai me acompanhar. Dá oi. Oi, gente. Enfim, e aí, vamos ali, eu quero ir ali. Aí a gente vai numa... Eu vou em umas lojinhas que eu sei que vendem roupas que eu gosto. E aí eu vou dar uma olhadinha nas coisas. Mas eu já tenho ideia aí na minha mente, mais ou menos, do look que eu quero, sabe? Eu quero uma coisa mais justinha, com um toque mais, sei lá, mais acetinado. Alguma coisa assim, sabe? Eu quero alguma coisa que eu fique com cara de mais velha. Porque eu tô fazendo 17 anos e eu quero ficar com cara de mais velha, sim. Gente, adoro essa loja. Inclusive, é a loja que eu comprei minha roupa do ano novo. Mas agora eles estão com muita cor com tudo, sabe? Não tem um preto, não tem um nada. E aí, olha só essa roupinha. Gente, eu achei essa roupinha muito linda. Esse topzinho, que aí no meio tem esse detalhe aqui em brilho. E essa calça. Achei bem bonito. Eu só não entendi o conceito da alcinha. Será que é realmente uma calcinha ou não? Não, eu achei... 350. Não gostei, mano. Esse conceito da alcinha e do lado... Rapaz, sai, você não entende. Esse coração é bonito. Eu não tô gostando do achar nada que me chama atenção. Eu gosto de ver a vitrine, né? Esse shortinho também, nada a ver comigo. Essa aí dá muito menos. A verdade é a seguinte. Ah, esse aqui também. Mas eu acho que é pra uma outra ocasião, não pro meu aniversário. Ah, eu pisei em você. Ah, eu tô vendo. Desculpa. Tô vendo o seguinte. Ah, é o problema, gente. Que a Yasmin, ela não dá chance a outras lojas. Ela só compra na mesma loja, sempre. Gente, em minha defesa, eu sei. Olha só. O que o meu pai não entende. É que do mesmo jeito que ele tem dificuldade pra achar roupa em alguns lugares, eu também tenho. O que vocês não fazem? Não, sério mesmo. Aqui na Ágata já é difícil pra mim. Eu tenho que pegar o menor, o menor tamanho da peça que tenha o menor... Tipo assim, o menor caimento. Enfim, a melhor coisa possível. Porque eu sou bem magra. E aí as coisas ficam tudo largas em mim. A minha roupa do Nuno novo aqui na Ágata, a minha mãe teve que apertar tudo. Entendo. Então ele não entende isso. Eu não quero ter estresse no meu aniversário. Eu quero comprar num lugar que eu sei que, tipo assim, vai ter exatamente o meu cara. Relaxa. Vamos lá na loja 3. Lá embaixo. Loja 3. É uma loja em frente ao Starbucks. Que é uma loja que é só escrito número 3. Eu sempre passo por lá e eu... Fala, tá vendo alguma coisa aí? Oi? Vai ver alguma coisa da loja? Eu acho que tem muita cor. Mesmin, todas vão ter muita cor, a não ser que você entre pra ver. Ó, essa gravada. Então entra lá pra mim. Eu tô tentando experimentar coisa diferente, gente. Meu pai falou, eu tento, eu juro que eu tento. Olha só. Mas tá parecendo a camisola da Barbie, gente. Olha. Ele é reto, sem caimento nenhum. Tipo, é bem curto, inclusive. Tô falando. Eu acho que eu tenho que ajustar alguma coisa aqui na alça pra ficar menos curto. Mas, enfim. Eu não gostei. É... Sei lá. Até pra outra ocasião, que deve ser legal. Mas pro meu aniversário, não. Isso aqui é uma camisola versão setinha. O pior, porque eu tenho bagulho pro peito. Aí eu coloco o meu peito, sobe o meu peito. Entende? Não fica legal. Nem um pouquinho. Eu não gostei. E olha que eu tentei ajustar. Essa não é tão curta. Mas é feia. Tipo, não feia, tá? O vestido deve ficar lindo em outras pessoas. Mas em mim ficou feio. Eu não vou nem comentar sobre. Tipo, o vestido não é feio, sabe? Mas eu não tenho estilo pra usar ele. Eu acho que se ele fosse mais assim, talvez eu poderia gostar mais. Mas não é o caso. Então, não tem o que eu fazer. Vou pra uma outra loja. Mas eu tentei. Gente, eu tô vendo o meu ques. Olha o vestido que é. O que você acha? Tá largando, hein? Olha, gente. Peguei esse vestido rosa e essa calça rosa. Só que essa calça rosa eu quero dar com cor sem preto, que eu vi ontem. Gente, vou levar essa bolsa aqui também, olha. Gostou, pai? Aham. Aqui tem a minha vibe. Não achou, não? Achei bem carnavalesco. Vocês viram mais coisinhas? Tem mais saída. Não achou que saia. Não sei se você quer, mas a gente sabe. Vem achar o cor sem preto. Vem, ó. Se você achar, pai, ele é de setinho. Tá gostando feia. Você viu na Arara de promoção? O que é isso? Achei. Roupa da Minnie? Não, acho que não. Oi? Essa é a roupa da Minnie, essa aí? O que é a roupa da Minnie? O que é? Parece roupa da Minnie. Parece. Eu achei por aqui, ó. Cadê? Você não achou o cor sem? Cadê? O que que eu quero achar? Ô. Gente, eu fiquei tão mal, tipo tão mal, que eu não mostrei esse vestido aqui pra vocês. Mas ele ficou péssimo em mim. Ele parece muito mais bonito no cabide. Enfim, aí experimentei isso aqui, tá? É um body, ele é bonito e tal. Só que essa corda dele é gigante. Ele tem que ficar assim pra ficar legal em mim. Só que ele não é assim, ele é assim. Aí o bagulho do peito que era pra ficar aqui. Fica aqui, vai ficar feio. Essa é a calça de afetaria. Tipo, ela é bonita. Ó, fica bonita no corpo e tal. Mas eu não sei o que acontece com ela. Que ela fica parecendo que tá aberta. E não fecha. Não tem algo pra tampar, tá ligado? Eu tô me sentindo uma troncha. Eu tô me sentindo feia. Não tô conseguindo gostar, gente. Não sei o que aconteceu também. Enfim, a calça nem é um problemão. Porque, sei lá, eu posso colar isso daqui também. Botar uma prega. Não sei o que eu posso fazer, mas... Eu acho que tem como dar um jeito. Mas, gente, juro. Não sei o que aconteceu comigo hoje. Não sei o que tá tudo tão ruim. Eu acho que é inferno astral o nome. É muito difícil, gente. Difícil, gente? Tá impossível, né? Tá impossível. Mas eu não mexi aqui, né? Mas branco não dá. A gente ficou em japonês, né? Não dá pra ser bom. Primeira jogada no show e acabou a noite. Acabou. Hoje tem que trabalhar dois de comer. Ainda lembrei disso. Eu ia de blusa de uma... Eu ia de camisa branca. Sério mesmo? Você ia? Eu ia. Você é louco. Esqueci desse detalhe. Gente, você tá olhando aí? Nossa, quem foi assim? Tá olhando aí. Aí o pessoal no teu vídeo deve perguntar. Caraca, o pai da Rio só tem blusa preta. Sim, eu comprei em um lote. Compre um parê de duas plantas lisas, acho que ele é louco. Acho que essa coisa é irada. Sabe como você faz animada? Fica triste, cara. Porque eu odeio de cozinhar na minha loja não gostar de alguma coisa. Esse vestidinho aqui. Bem assatinado, do jeito que você queria. Combina com o São Patrick's Day. Combina. De repente tem lá dentro. Tem que ver. Aí eu vou colocar o seu mesmo. Eu também ia ficar dentro de uma coisa mais... Sem ser recatada. Achei muito comprido. Quem disse que você ia ser recatada? Achei bem comprido. Não. É recatada do lar que você tá recolhendo? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, olha. O que vocês acham desse jeito? Vai ser bem camponita. Essa calceteia? Desde que eu venho aqui a... Ano passado você estava atrás de uma calça assim. Assim? Exatamente. Tá legal. Tá legal. Eu tenho um preconceito, porque eu ainda não sei. Eu tinha que comprar tudo de empenho. Por quê? Já passou, né? Já passou. É, mas eu tenho de outras cores. Você tem... É muito simples. Se vende em todas as lojas até hoje, é porque não passou, né, gente? É um fato isso. Já nem passou. Em outras épocas você comprava um look desse aqui, ó. Fiquei livre, nunca dei tchau aqui na rua. Mas eu queria comprar um look de empenho. De franjinha assim? De franjinha, era só pra usar. Não barulho. Fiquei feio. Vamos te cancelar. A gente gosta. Tem essa combinação com essa saia preta aqui em cima. Gostou não? Gostou? Isso aí. Ai, tu não gosta de nada, Esmin. Gente, o pior é que eu gostei desse. Esse que é o pior. Tipo, ele é todo ajustável e tipo, ele tá largo, tá vendo? Tá lá. Mas, ó. Se fosse um tamanho menor, olha como ficaria. Ia ficar, tipo, tão lindinho, sabe? Só que não é um tamanho menor. Então, o que eu posso fazer? Chorar. Exatamente, chorar. Auuu. Auuu. Brrrr. E vamos pra mais uma loja, Ju? Ai, juro. Mas é que eu te vergonha tão mais. Mas é que eu tô acordado, né? É meio-dia ainda, daí eu te vergonha que não tá aqui. É meio-meu que não tá acordado. Então, você quer engraçado? Não. Teus amigos nem tão aqui curtinho, quem tá sou eu, né? Mas você também veio falar comigo, eu te mostrei pessoalmente. Eu não tô falando, teus amigos não tão me aguentando mais. Não, eu tô falando de mandar mensagem. O meu pai, ele procurou o top comigo e não achou. O meu pai, ele que escolheu assistir do verde, mas não ficou legal. Que tinha que ser PP e EP. Tipo assim... Ele tá se esforçando. Você vai ter que apelar pra Renner e ele pra C.E.? Nada contra, eu compro muita coisa lá, mas... Uma minha vibe mais, sabe? A roupa que eu quero. Eu quero um bagulho mais brilhoso, um bagulho mais justo, um bagulho mais... Eu não quero nem comprar roupa toda preta. E olha que eu amo o site toda de preto. Tipo, eu tô hoje, toda de preto. Mas eu não quero, eu queria tipo, rosa. Sabe? Uma coisa bem 17. Eu vou colocar aquela música e tenho que combinar com a música. You all in the same queen. 17 all in the... Entendeu? Entendeu? É isso. Aí eu ouvei alguma loja aí. Meu pai tava querendo que eu fosse de blusão e calça. Alguém avisa? Gente, eu vim em uma outra loja. Eu vim na John John agora. Essa parte aqui não tá vindo de fora, tá? Tá, tá bem. Só a parte da frente, tá. Hum? Tá, esse vestido aqui tá... Tá. Como é que tá? Sei lá, acho que tá. Será que tem de conta acima disso? Se tiver, eu pego outro. Vou pegar um vestido muito lindo. Muitos anti-aixo. Mas assim, ele era preto básico e tinha uns brilhos lá. Tipo, nada. Tipo assim, era bonito, mas sabe? Eu não sabia. Aí eu fiquei assim. Aí esse aqui eu vou experimentar. Só que eu também não entendi muito ele, mas eu achei ele diferente. Eu vou experimentar. Olha no corpo mesmo. No corpo, no corpo. Cara, eu achei ele super diferentão, gente. Olha isso. Ó, o desenho dele é assim. E eu achei ele bem diferente. Ele ficou, tipo, direitinho no meu corpo. Ficou do tamanho exato. Não tá me sufocando aqui também, que era o meu medo. E ficou bem bonito, ó. O que vocês acharam, gente? Achei diferente e legal e bonito. Gente, eu disse que eu não queria usar preto. Mas eu mudei de ideia. Olha isso. Eu amei. O que vocês acharam? Gente, não resisti. Eu tive que experimentar esse vestido. Tipo, ele é muito caro. Mas ele vai ser surreal de bem. Tipo, tá super justinho. E ele é muito confortável. O detalhe dele aqui do lado é uma coisa absurda de linda. Tipo assim... Sério, surreal. Ele é lindo. Eu amei os dois, sabe? Não sei o que que eu faço da minha vida. Saí, gente. Saí da loja e não comprei nada. Nada. Comprei, gente. Graças a Deus. Comprei os dois vestidos que eu experimentei. Que eu gostei muito dos dois. E aí até amanhã eu decido com qual eu vou. E comprei o short jeans também. Porque era uma promoção progressiva. E quanto mais você levava, mais barato você pagava. E aí a gente foi levando mais. Eu ia comprar outro. Eu já ganhei mais rápido. Eu falei pra vocês que o vestido que eu não ia comprar era 1.298. A compra no total deu quatro peças. A gente comprou um moletom por uma... Moletom? Deu mil e pouco, gente. Deu 1.078. Sendo que um vestido só era 1.298. E eu levei dois vestidos mais um short jeans. Teve um desconto de 60% na compra. Foi muito bom. Muito, muito bom. Então tipo assim, por isso eu tenho que ser perdoada. Sabe? É meu aniversário. Parei pra comer, gente. Agora. Depois eu vou pra casa. Amém. Eu tô morrendo de fome. Combinada hoje. E aí eu pedi coxinha batata. Que é alimentação de 2023. Tá bem regradinho. Chegamos em casa. Missão cumprida. Olha. Meu chão tá carregando tudo. Tudo que é meu? Obrigada. Os dois vestidinhos que eu mostrei pra vocês. E um short jeans. Que não é pro meu aniversário. Pode ser de presente de aniversário. Porque não é pro meu aniversário. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a saga aí. Foi difícil. Entendeu? Mas valeu a pena. Inclusive no caminho pra cá, gente. Fui cancelada no TikTok. Porque. Postei. Falando lá da Zara. Depois da Zara que. Não gostei. E tudo mais. Falando de. Aí falei de brechó. E o pessoal ficou bem ofendido. Aí na verdade. Fui cansada. Fui cansada não né. A menina tentou me cancelar. E o pessoal tipo assim. Super concordando comigo. Tipo. Porque a gente não tinha problemática. Na minha fala. Eu só tava tipo assim. Brincando e sendo eu. Nos meus stories. Porque essa é a graça nos meus stories. Inclusive. Se você não me segue no Instagram. Tá perdendo muito conteúdo. Vai lá me seguir. Porque eu posto stories e foto no vídeo. Todos os dias. Tá? É isso gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau tchau. Que se esqueça. Bye bye. E aí E aí E aí E aí E aí